Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Vou foder teu batalhão, cabe a piroca de metal Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Pica de pica de quatro olhando pra trás Elas senta e rebola, bem gostoso sem parar Elas senta e rebola, bem gostoso sem parar Tô catucando essa puta com força, minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto, que tá com tesão que ela nunca sentiu Tô catucando essa puta com força, minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto, que tá com tesão que ela nunca sentiu Ela gemendo e gritando bem alto, que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu sou mágico MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola 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 Eu te amo, tu me ama Se eu te engano, tu me engana Fica de quatro Fica de quatro pros patrão Fica de quatro pros patrão Fica de quatro pros patrão Os patrôs nos patrão WS da igrejinha O mago da putaria O mago da putaria Vou currar na chó chotar Vou currar na chó chotar O mago da putaria